Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram e eu peço pra vocês me mandarem as perguntas que vocês têm vergonha de fazer porque pra mim não existe esse lance de ter vergonha de fazer a pergunta. A vergonha é você permanecer com a dúvida e na ignorância, beleza? Então pode mandar todas as perguntas porque dúvidas são dúvidas e elas o quê? Precisam ser esclarecidas. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Pra você me mandar a sua pergunta quando eu abrir a caixinha lá, tu me manda as perguntas lá, tem algumas perguntas até que eu respondo por lá, então me segue lá que você vai ver que tem esse tipo de conteúdo por lá também, beleza? Primeira pergunta que eu separei foi, tenho medo de ir ao urologista, tirar a minha roupa e ficar ereto sem querer. Olha só, os médicos, eles estudam pra atender a gente dentro daquela área que ele se especializou. Então, no caso do urologista, ele vai saber como lidar se isso acontecer. Não vai ser nada de outro mundo, enfim, não vai ser nada que ele não tenha estudado pra essa possibilidade. Cara, não deixa de ir ao médico, não deixa de procurar ajuda por conta desse medo. Até porque, como essa vai ser a sua primeira vez, você vai estar mais tenso, apreensivo, até mesmo com medo de ficar ereto. E essas coisas de momento de tensão, apreensivo e tal, ansioso, são completamente desfavoráveis a ter uma ereção. Então, a probabilidade, se você tem esse medo, é muito pequena, porque como você vai estar com esse medo, isso não vai favorecer pra você ficar ereto. Mas se isso acontecer, cara, relaxa. O médico urologista, ele estudou pra lidar com essa área, então ele vai saber se comportar com você ali nessa situação. E, né, de repente, não te deixar tão constrangido, te deixar mais à vontade por ter acontecido isso. Beleza? O lance é não deixar de se cuidar por medo disso. Segunda pergunta que eu separei aqui foi, me cuido mais do que a minha namorada. Como sugerir que ela se cuide mais sem ficar ofendida? Essa é uma situação bem delicada, eu já passei por uma situação bem parecida. E na época, eu acabei observando outras atitudes dela, da personalidade dela, do jeito dela. E eu percebi que a gente não tinha tanta afinidade, assim, pra estar junto, né, pra namorar. Porque, né, pra você ter um relacionamento, pra você namorar, você precisa ter um nível de intimidade. De intimidade não, de afinidade. A intimidade vem com o tempo. Mas você precisa ter um nível de afinidade com a outra pessoa pro namoro acontecer. Então, na época, eu observei e vi que, assim, a gente não tinha tantas coisas em comum. E acabei não continuando o namoro, mas o início, né, a luz vermelha acendeu quando isso aconteceu. Quando eu vi, tipo assim, pô, ela não se cuida tanto e tal. Enfim, aquilo começou a dar uma incomodada que eu acredito que deve ser o que tá acontecendo com você. Mas eu não tô aqui dizendo pra você terminar o namoro, beleza? Tenho duas dicas aqui pra você. A primeira é o seguinte, é isso, observar e ver se ela tem afinidade. Se você tem afinidade com ela em outras coisas, né, afinidades ao ponto de namorar, que foi o que eu falei aqui. Se você parou e observou e viu que vocês não têm afinidade, de fato, eu tô sugerindo você terminar o namoro, porque não vai funcionar se vocês não têm afinidades ao ponto de namorar. Se você observou e viu que vocês têm várias afinidades e esse é o único ponto ali que destoa, uma parada que, de repente, você gostaria que ela se cuidasse um pouco mais e tal. O que você pode fazer pra ajudar essa situação aí a desenrolar é, de repente, você dá presentes pra ela, presentes no nível de coisas pra se cuidar. Ah, de repente, sei lá, você dá uma máscara pro rosto, dá um hidratante, enfim. Dá aquilo que você tá olhando ali e tá te incomodando. De repente, pô, sei lá, ela podia cuidar melhor do cabelo, né? Sei lá, pesquisa aí alguma coisa, algum tratamento. Ou vai num salão, pesquisa e dá o tratamento do salão pra ela, entendeu? Então, são coisas que você pode fazer. Se ela for inteligente, ela vai começar a perceber que é o que você tá querendo fazer, né? Que você tá tentando mostrar pra ela uma coisa ali que ela se cuide melhor. E, gente, algumas mulheres se ofendem com isso. Eu vou dizer porque isso, de fato, acontece. Tem uma amiga, enfim, ela tava namorando o cara e o cara, assim, começou a querer... Ela tem um corpo legal, ela é bonita, mas o cara começou a querer pagar pra ela alguns procedimentos e tal, tipo, drenagem, não sei o quê. E ela se ofendeu, achou que o cara tava querendo modificar ela. E acabou que o relacionamento não deu certo. Ele teve a ação dele e ela teve a reação dela de não gostar e terminar o namoro. E tá tudo certo. O lance é nenhuma das partes ficar insatisfeita. O cara ficar insatisfeito porque a mulher, de repente, não tá se cuidando ou a mulher ficar insatisfeita porque o cara, indiretamente, tá dizendo pra ela se cuidar mais. Se isso for causar um desconforto, é melhor que não fique junto, gente. Relacionamento tem coisas que não dá pra empurrar com a barriga. Ninguém vai ser perfeito pra ninguém. Mas, né, se é o tipo da coisa que incomoda, ao ponto de não conseguir continuar aquele relacionamento, é melhor que termine o quanto antes do que se arrastar aí anos de relacionamento. Isso só vai dificultando o término futuramente. O que precisa ficar claro pra todo mundo, inclusive pra mim, é que a gente não consegue mudar ninguém. Ninguém tem o poder de mudar a outra pessoa. A pessoa pode mudar por si só, porque ela decidiu mudar por ela. Então, de repente, se isso faz parte da essência dela, o não se cuidar, você não vai conseguir essa mudança. De repente, você vai conseguir de uma forma momentânea, mas isso vai se tornar um fardo pra ela e futuramente isso aí pode explodir. Próxima pergunta que eu separei aqui foi, Tenho 28 anos e ainda tenho fimose. Tem jeito pra mim? Primeiro é, tem um vídeo aqui no canal completo que eu falo sobre isso, como você identificar se você tem fimose, o que você pode fazer, quais são os tratamentos, tem um vídeo completo. Caso você queira saber um pouco mais sobre esse assunto, vai lá, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. O lance que você falou ainda tem jeito pra mim? Gente, a fimose, ela não é uma coisa que só pode ser operada quando você é criança, adolescente, não. Qualquer fase da tua vida pode operar a fimose se for diagnosticado e indicado por um médico, no caso, urologista. Mas a fimose, o homem, ele pode conviver com a fimose se ela não incomodar ele, no sentido de, se não atrapalhar no momento de ereção, se quando ele fica com o pênis ereto não é uma coisa que causa dor, não causa sangramento, não causa desconforto, se durante a relação sexual, né, porque tem aquele atrito, né, todo ali, do pênis, da penetração. Não acontece nenhuma dessas coisas que eu falei também, não tem dor, não tem sangramento, não tem problema nenhum. Se também pra lavar, né, você consegue lavar o seu pênis ali da maneira, sabe, correta, manter a sua higiene ali, mesmo tendo fimose, não necessariamente você precisa operar e você precisa tirar, né, a fimose. Alguns caras fazem isso por questão estética, mas isso aí da questão estética é uma coisa mais pessoal. Vamos focar na saúde aqui. Na questão da saúde, se nada disso que eu falei acontece, você pode conviver com a fimose. Mas caso aconteça alguma dessas coisas em algum desses momentos, você pode sim, independente da tua idade, você sendo adolescente, você tendo 28 anos ou mais, você pode procurar um urologista e ele que vai diagnosticar se você precisa fazer uma operação ou não. Pra quem é novo aqui no canal, é o seguinte, eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde, mas pra responder essas perguntas, sabe, mais ligadas à saúde, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são dessa área. Tenho estudante de medicina, tenho uma dermatologista, tenho uma fisioterapeuta e tenho uma enfermeira. Então, sempre que eu recebo essas perguntas mais ligadas à área da saúde, eu converso com essa galera, pesquiso tudo direitinho, venho aqui e falo pra vocês, claro que eu tiro os termos técnicos, né, pra ficar uma coisa mais fácil, uma linguagem mais fácil da gente entender, mas vocês podem acreditar e confiar em tudo que eu falo aqui no canal, porque a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala na internet. Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? E aí vem fazer parte aí, eu sei que tem uma galera que assiste os vídeos aqui no canal e não é inscrita, gente, se inscreve aqui no canal, sua mão não vai cair, vai dar tudo certo, beleza? Então, bora pra última pergunta, que é, quantos centímetros você tem? Então, eu tenho... Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo dúvidas, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!